Mesmo que o mundo desabe na minha cabeça Estender a mão, oi A vida é dura, fita e rapa dura Criatura, a vida é doce, mas não é mole não É pôr a mão na massa e começar de novo Tijolo por tijolo Eu vou quebrando pedra Partindo do princípio que o primeiro passo é meu Vou remover o pau, arregaçar as mangas E retirar a lama que ficou pelo caminho Pois quem andar com Deus jamais está sozinho Amanhã, vou acordar de novo de manhã De a maçã e redirecionar Pois sei que tudo isso vai passar de manhã Amanhã, ainda é tempo pra recomeçar Lá, 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 lá Eu não desisto Amanhã, vou acordar de novo de manhã De amassar e redirecionar Pois sei que tudo isso vai passar De manhã, de manhã, de manhã Ainda é tempo pra recomeçar E de manhã, de manhã, de manhã Mesmo que o mundo desabe na minha cabeça Deixando em destroços minha construção Enxugo os meus olhos, recolho os meus carros Entrego de fato a minha oração Hoje tudo posso em que me fortalece Assim com alguém pra lhe estender a mão Oi, a vida é dura, feito rapadura Criatura, a vida é doce, mas me amole não É pôr a mão na massa e começar de novo Tijolo por tijolo Eu vou quebrando pedra Partindo do princípio que o primeiro passo é meu Vou remover o barro, arregaçar as mangas E retirar a lama que ficou pelo caminho Pois quem anda com Deus jamais está sozinho Amanhã, vou acordar de novo de manhã Amanhã, vou acordar de novo de manhã Te amaçar e redirecionar Pois sei que tudo isso vai passar de manhã Amanhã, ainda é tempo pra recomeçar Amanhã, ainda é tempo pra recomeçar Amanhã, ainda é tempo pra recomeçar Mesmo que o mundo desabe na minha cabeça Deixando em destroços minha construção Amanhã, ainda é tempo pra recomeçar